Olha aqui o meu aviso amigável pra você, ó. Eu sou verde, eu sou laranja. Sou laranja. Laranja. O negócio já vai roxando fist insanamente. Aí só tem um gerador aqui, né? É, mas dá pra aumentar ele no upgrade. Beleza. Que isso, velho? O cara já veio full dima, mano. Ah, não. Tô louco, como esse full dima tá louco? Nem dá. Pô, ele é azul. Só que eu já vou matar o amarelo. Mantei um já. Nossa, o cara quase veio quebrar minha cama, velho. Eu tô mostrando. Pô, tem um cara vindo quebrar a minha aqui, eles estão em choque. Ah, como esse cara não morreu? Ele já tá sem cama, já. Nossa, o cara veio na maldade de quebrar minha cama. Ah, é. Tem risada aí. Olha isso. Que vagabundo. Quase quebrou, mano. Engraçado. Agora vou ser obrigado a ir lá quebrar dele, né? Ele fez essa palha... Não, né? Mas ele ficou com essa palhaçada vindo na minha ilha aqui. O cara fez a mesma coisa, esse palhaço. Magabundo. Olha lá, ele colocou aqui lixo. Merda. Caralho. Nossa, que raiva. O negócio é proteger com endstone, mano. É, endstone. Já meti em endstone. Eu botei só lã, vacilei, hein? Que isso, velho? Os caras tão me focando, velho. Ah, não. Ah, eu vou morrer já, velho. Ah, perdi. Deitou. Já vão matar um, já. Jogou o que sabe. Ah, mano. Os caras vão quebrar, mano. Eu não acredito nisso. Não, por aí. Ai, maluco não quebrou. Que time vocês são mesmo? É, acho que eu sou lá. Verde, na verdade. E o CF é rosa? Por que que eu não tô surpreso? Eu vou botar... Protection. CF é roxo ou é rosa? Sou... Depende do dia. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Cara, eu vou comprar TNT, mano. Nossa, eu vou destruir alguma base. Agora eu peguei um T mais da hora da ponte mágica, mano. Você vai ver, isso aqui é louco. Ou eu vi... Eu vi seus anos aí. Doideira, também. Vamos chegar ali na ilha do cara. Ah, velho. Esse man... Oh, juro por Deus, velho. Esse cara aqui tá de brincadeira, velho. Isso é uma palhaçada. Palhaçada, velho. Isso aqui é uma palhaçada. Nossa, eu vou acabar com a vida desse cara. Preciso dar um monte de TNT aqui. Abraço, queridão. NÃO! Ah, o cara tá defendendo. Ô, louco! Tá cheatado, hein? Ah lá, olha o choro. Que isso, tomando flechada, mano. Choro do Game of Thrones. É. Mano, o cara lá da outra ilha quis entrometer, mandando flecha em mim, mano. Não consigo... Meu Deus, velho. O cara veio na maldade na minha e ele vai quebrar meu bagulho, velho. Nossa, que... Ai, o cara vai com o TNT, mano. Que cara... É, mano. TNT é maldade, velho. Ah, velho. Que lixo, mano. Eu só quero uma droga, cara. Não quero mais nada. O cara quebrou real a minha... Quebrou tudo, filhote. A cama. Nossa, tô mal longe de todo mundo. E o isqueiro? E o isqueiro? Onde é que é? É só pôr, é só pôr. Não, é. Não precisa de ir. Ela ativa sozinha. Mano, que cara... Nossa, velho. Sem maldade. Foca esse vermelho. Um desgraçado mesmo. O login é que cor mesmo? Pra eu não... Explodir nada? Nossa, regacei a base do cara. Verde claro, acho. Mano, e ele tá vindo aqui. Maldade, olha. Que caralite, velho. Nossa, ainda bem que eu sou muito bom. Mano, cadê o cara que tava aqui, do roxo? O cara soniu, velho. Ah, eu me matei. Ai, ai, ai. Padrão. Ah, não. Não faz isso, não. Toma o combo do pai. Agora é só botar a TNT aqui. Destruir a base do cara. Segurar pacientemente atrás. Uuuu, beleza. Falou, meu fera. Até mais. O que aconteceu, Stalk, hein? Acho que vai sobrar só a gente. Cadê? O CF já morreu. É, CF tá... Tá com Jesus. Ah, é. Já era. Deixa eu ver o que eu quero. Quero a sua daqui. Quero você. Ah, não tem mais nenhuma. Mais maçã. Vai lá, uma TNT pra acabar com uma base. Nossa, a base que eu chegar agora, vocês estão ferrados, velho. Acho que eu já vou focar no Deco já, hein? Que isso? Você é o... Laranja? Não. Não, né? É o vermelho, nada. Laranjão, né, moleque? Deixa eu ver se eu já acho aqui, já. Laranjinha! Do lado do azul? Hmm... Não. Totalmente errado. Do outro lado tá qual? Não conseguiu ver. Branco, eu acho. É o branco, né? Vai. E o outro cara é o... Vermelho. Ah, vamos vermelho, vai. Vou te dar um tempo pra você. Dá aquela protegida na base. Vermelho tá ali. O que é só que eu vou fazer? Não! Só dá pra romper a bota? Meu Deus, que burro que eu fui agora. Mano... Me matei, velho. Você se matou com a bola e matou o cara também. Ah, pelo menos eu matei o cara, né? Ah, deixa eu acabar a base desse cara aqui, velho. Eu tenho um negócio de knockback. Eu dou um tap pra você... Nossa, o cara quebrou a própria cama! Que burro! Dá zero pro ele! Quebrou, não? Ah, não. Quebrou, ué. Ele quebrou a proteção em volta da cama dele, mano. Ah, tá. Cabeçudo. Falta a gente só. Putz! Não, eu vi ali. Falta um time ali ainda. Não, eu acho que eu acabei de matar. Lá do... Não, tem lá do outro lado. Vai lá. Qual? Tá bom. Tá trollando ele. Você tá na minha base? Tá. Não. Tá na sua base? Não. Mentiroso. Já sei onde você tá. Ei, rapaz. Bum! Oh, oh! Aí o cara tá trollando. Ah! Ele tá trollando hard. Agora veio. Ah, não explode. Que bom. Porque eu tô cheio de item, mano. Preciso gastar esses diamantes. Dá pra mim. Aham. Eu vou te dropar um aqui. Bro, o cara tá vindo atrás de mim, mano. Maldade, mano. E aí, Dequinho? Qual vai ser a sua tática? Tática sem embora. Tchau. Então bora. Uma tática diferenciada agora. Vou fazer uma coisa que você não pensou. Que tá do jogo. Mais ou menos. Ok. Só que se der certo, talvez você morra. Não. Isso é imorível. Vamos lá. O que eu preciso? Aqui. Beleza. Três. Um. O que mais que eu posso fazer com esses negócios? Minerar mais rápido. Beleza. Eu vou... Nossa. Vou fazer uma coisa que você não espera, hein. Dequinho. Eu vou me trapar na sua própria base. É o quê? Você nem tá me vendo, mas eu já tô aí quebrando a sua cama e você não viu ainda. God. Calma aí, mano. Ué, que safado. Nossa, tem muito ouro. O que eu vou fazer? Beleza. Que que é isso? Eu estou fazendo compras aqui. Não, não pode isso aí, não. Ixi, você tá com obsidian. Eu senti um negócio de diamante, velho. Diamante. O que mais? Esmeralda acabou. Esmeralda não tenho mais, medo do céu. Tem o quê? É, eu vou por tudo ou nada, Dequinho. E eu estou indo, Dequinho. Yeah! Não! Que espada forte! Ah, eu não tinha espada de diamante. Foi só um aviso amigável. Aqui, meu aviso amigável pra você, ó. Nossa! Ah, eu estava batendo chique, velho. Estava batendo chique. Eu vou te esperar pra eu te matar, porque daí eu te mato mais perto da sua base. E aí você não tem tempo de... Entendeu, né? Ah, não! Ah, não! Obrigado. Ah, fuck! Nooo! Pior que não vai dar tempo. A não ser que eu faça a minha tática. Bosta. Eu tenho uma espada de madeira e eu não tenho medo de usar, hein. Ah, tá fraco. Vai embora da minha ilha, ó. Sai do meu pântaro. Como que você não toma dano? Ah, você está de fudir, mano. Calma, eu vou me trapar aqui, ó. Não! Não faz isso! Aí. Beleza. Acabou pro senhor, meu filho. A não ser que você venha por cima. Ah! Peguei! Não! Não! Nossa! Nossa, eu tô ferrado, hein, mano. É só a chance de ganhar agora, velho. Tô muito tato, velho. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Já falei que tá do jogo é win na hora. Não, eu tô me fortalecendo aqui, rapaz. É um negócio novo. Fortalecendo minha base. Deixando aqui tudo boladão. Você não vai quebrar nunca. Calma do meu refrigerante. Se eu te matasse, você já era, né? Então... Não. Eu acho que eu vou tentar uma tática, assim, meio assassina. Tipo... Suicida. Vai aí. Na loucura. Desumilde. Vamos pegar uma end. Peguei outro diamante. Eu não vou precisar desse dinho, só vai. Você já pegou... Ah, você pegou as esmeraldas do fish, né? Esperto. Eu já saquei qual é a sua, já. Com certeza que você tá se escondendo, mano. Tô chegando. Prepara. Ai, meu Deus. O cara sumiu. Eu sabia que você ia desaparecer. Isso é uma técnica ninja milenar. Você deve estar na minha base. O voo da gaivota. É uma técnica avançada. Nível 6 de chakra. E agora eu me ferrei que eu tô aqui na sua base ainda, mano. Você vai poder estar em qualquer lugar e eu não vou te encontrar, né, mano? A não ser... NÃO! Como que deu tempo? Vai, desgraça! Yeah! Não dá, não tinha chão ali. Ah, boa! Quase... Metade de vida. Você quase ganhou, viado. Eu achei que você tava na sua base, tava na esquerda, mano. Ficou muito bom esse Bad Wars, mano. Meu Deus do céu, velho. Ficou divertido pra caraca, velho.